E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Schermort e aqui é o curso de guitarra online. Hoje eu vou dar início ao primeiro episódio, aos episódios, a série nova do papel da guitarra na música evangélica. A guitarra na música evangélica. Antes de mais nada, é importante entender e compreender o papel do músico na igreja. Porque eu acredito que vivemos um período de um pouquinho de desfoque. Estamos um pouco desfocados em relação à música dentro da igreja. Acredito sim que não são todos que estão nesse desvirtuamento, na questão do entretenimento, de usar a música como entretenimento. Mas eu percebo sim um grande desvirtuamento do papel da música dentro da igreja. Eu acredito que é uma reflexão que a gente deve fazer antes de falar do papel da guitarra. Então eu dei uma pesquisada aqui. Na verdade só peguei alguns versículos, né? Então hoje tudo está na internet. E a música na Bíblia, como eu peguei nesse site aqui, bibliaon.com. A música na Bíblia podia ser solene para refletir ou ser muito alegre para festejar. Os israelitas usavam vários instrumentos diferentes de sopro, de cordas e de percussão. Cantavam e até dançavam na presença de Deus. Tem um outro site aqui que eu já sigo há anos, na verdade, que é o musicaedoração.com.br. E aqui no finalzinho, é praticamente uma dissertação, uma tese acadêmica. Ele fala o seguinte. O Salmo 139. O Salmo 137, que relata a história de músicos hebreus levados para o exílio, ilustra essa atitude de uma forma muito vívida e, ao mesmo tempo, resume a visão bíblica da música. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Salmo 137, 1, 6. Então, o papel da música, ele é solene. Ele faz parte de um rito, né? De um ritual, praticamente. Tem um bichinho aqui enchendo o saco. E é importante a gente tomar consciência disso. Então, quando a gente percebe que a gente está ali no púlpito, no pau da igreja, seja ele qual for, o tamanho que for, a gente está ali não para mostrar as nossas habilidades. É isso que define, basicamente, o papel do músico na igreja, né? Porque ele não está ali para demonstrar a habilidade, que ele toca bem pra caramba, né? Mas ele está ali para quê? Para... sai, bichinho? Para fazer funcionar bem a adoração a Deus. Fazer funcionar bem o público, né? Se conectar com uma mensagem que eleve, que louve, que adore a Deus. É essa a função básica da música dentro da igreja. Ela tem um papel tão importante quanto a pregação, né? Quanto a palavra falada ali pelo pastor ou pelo pregador que vai falar, ou pregadora ou pastora, tanto faz a figura do gênero que vai estar ali no púlpito, né? Mas é importante ter consciência disso. Não adianta o músico entrar numa igreja, ou ele fazer parte de uma igreja, ou ele iniciar os estudos musicais, o guitarrista, no caso, achando que ele vai ter ali um palco pra... Ficar testando o gole... Sabe? Não é! Ali não é o lugar pra isso aqui, né? O papel do músico é levar uma palavra cantada para as pessoas, para que as pessoas compreendam bem a mensagem pela palavra e consigam, com isso, se conectar ao Deus, né? A Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, enfim. A questão toda aqui que é a base da igreja, né? Então, esse é o papel principal do músico dentro da igreja. Agora, a guitarra, onde é que fica nisso tudo? A guitarra é um instrumento muito versátil, né? Eu já participei de diversos tipos de cultos, que vocês possam imaginar. E passei grande parte da minha vida evangélica em igrejas de pequeno e médio porte. Toquei igrejas grandiosíssimas também, muito grandes, de grande porte, com muito equipamento, com equipamento de sobra, ou até mesmo igrejas grandes com pouco equipamento, com escassez de equipamento, enfim. Mas toquei igrejas que não tinham absolutamente nada. Nada, nada, nada. E aí eu chegava com a guitarra, muitas vezes eu já fui, eu lembro muito bem de uma vez que eu fui pra Argentina, e era somente eu na guitarra, mas ninguém. E aí eu fiquei assim, e agora o que eu faço? E aí eu lembrei que a guitarra base era a mais importante, né? Eu vou falar desses contos, hoje é mais uma introdução, um assunto, né? E entender o papel do músico, o papel da guitarra dentro da igreja. Mas, aí chegou, eu lembro que eu, eu não lembro agora a música que eu toquei, porque fazem anos isso daí. Mas, eu simplesmente cumpri a minha função de dar base pra quem estava cantando, né? Então, digamos que fosse essa música que eu iniciei, né? Até posso fazer uma coisinha. E aí, até posso fazer uma coisinha? Eu até posso fazer uma brincadeirinha Eu até posso fazer uma brincadeirinha Deus sempre é for uma brincadeirinha Eu até posso fazer uma brincadeira Sempre que para a活用 daí PraARK Percebam? Eu fiz umas coisas meio diferentona e tal, mas eu dei vaze. A voz era o principal. Eu estava complementando alguns espaços vazios. E dessa forma eu inicio aqui essa série sobre a guitarra na música evangélica. E eu acho que vai ser muito bacana. Eu percebo que a maioria dos meus alunos no curso de guitarra online são evangélicos, tocam na igreja, estão semanalmente tocando na igreja. Então eu acho que vai atingir uma boa parcela de guitaristas que se sentem de certa forma órfãos, por não ter aí, digamos, um conteúdo na internet em que fale especificamente da guitarra e o papel da guitarra na música evangélica. Então eu estou aqui para tentar passar um pouquinho da minha história, da minha experiência e como cumprir bem o papel de guitarrista dentro da igreja. Seja a igreja que for, o tamanho que for, com o equipamento que for. Então eu vou falar de todos esses assuntos. E o mais bacana para quem está afim realmente de aprender mais e mais sobre esse assunto é que foi só um grão de areia que eu comentei, né? Mas eu vou criar um bônus para o curso de guitarra online sobre a guitarra na música evangélica. Aí eu vou entrar com alguns assuntos mais teológicos, dando embasamento em cima de versículos, em cima de filosofias cristãs, né? E a história da música evangélica cristã, né? Porque isso é uma coisa que não se tem muito por aí, né? É difícil de encontrar material nesse sentido. Então eu vou criar um bônus. Não serão esses vídeos que estão aqui no canal, serão vídeos exclusivos para o curso. E eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Então se gostou desse vídeo, dá um joinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações para receber as notificações do canal. E não se inscreve, né? Não se inscreve não, se inscreve por favor. Ajuda o canal a crescer e compartilha com a galera esse vídeo, se achou esse conteúdo bacana. E aguardo que amanhã falarei mais sobre a guitarra na música evangélica. E conheça o curso de guitarra online, tá na descrição o link, cursodeguitarronline.net. E também se tu quiseres baixar o e-book gratuito de como tirar música de ouvido, que são técnicas que eu aprendi, inclusive aprendi dentro da igreja, e uso até hoje para tirar música de ouvido. Beleza, gente? Então é isso aí, um abraço. Hoje eu dei uma melhorada na iluminação. Espero que o áudio esteja um pouquinho melhor, com menos eco. Ainda estou reformando aqui, montei agora esse esqueminha. Ficou mais fácil para trabalhar, para editar vídeo, para editar o curso mesmo. Porque o tempo inteiro a gente está acrescentando módulos novos no curso. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela audiência. E, muito importante, deixa o teu comentário que eu quero saber o que tu pensas a respeito do que eu acabei de falar. E te aguardo amanhã, que amanhã é o episódio número 2 sobre a guitarra na música evangélica. Tchau!